Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Na aula de hoje nós vamos fazer a serra do nosso game. É uma serra giratória, né? Vou mostrar pra vocês aqui. Ela vai mover basicamente de um lado para o outro e se colidir com o nosso personagem, vai tirar dano, vai tirar a vida do nosso personagem. Então olha só que bacana. Tem aqui a serra, né? Tá girando. E esse quando colide com o nosso personagem, olha só, ela tira um dano dele. Então vamos lá. A primeira coisa que eu fiz aqui, deixa eu só encontrar aqui essa imagem. Aqui em Dangerous o Romo já fez e enviou pra mim todos os perigos que terá no game. E tá aqui a serra que foi implementada. Basicamente essas aqui. Então, essas três aqui são as de inicialização e a finalização dela. E essas aqui é quando ela está em movimento, certo? Então quando elas... é tipo como se ela estivesse ganhando velocidade. Essas aqui, tá? Ganhando e perdendo velocidade que eu utilizei. E aqui já é ela na velocidade máxima, no caso, indo de um lado para o outro. Então se você notar aqui nessa animação que eu fiz, no modo como eu implementei aqui, você vai ver que quando ela para, ela dá uma giradinha e antes dela começar também, ela dá uma giradinha, tá vendo? Então, basicamente isso aí que eu fiz. E aí, o que eu fiz, galera? Eu peguei aqui, né? As animações referentes da serra, que são essas três aqui. Apenas dela ganhando velocidade, tá? Selecionei, arrastei e foguei pra cá. Ele mandou pra cá ela. Ela está pela metade aqui, mas na verdade ela é inteira, tá? Vou mostrar pra vocês. O que que acontece? O Romulo fez ela inteira e eu estou utilizando só a metade, porque eu estou utilizando ela dentro do próprio bloco, pra poder ficar girando de um lado para o outro. Mas ele poderia, por exemplo, criar uma barra, né? E eu colocaria uma barra aqui e ela ficaria girando, como se estivesse presa numa barra, entendeu? Então dá pra poder fazer várias aplicações dela aqui, né? No game, com criatividade. Então, eu vou deixar ela aqui em cima só pra mostrar pra vocês. E depois que eu arrastei essas três animações pra cá, né? Pra nossa cena, ele criou pra mim um arquivo que eu renomeei pra Sol, que é serra, né? Em inglês. Eu já veio, né? Inclusive com o Animator, porque como eu arrastei mais de um sprite, ele entendeu que é uma animação. Depois disso, eu criei um Circle Collider, mesmo jeito, ADD Component, Circle Collider. Deixei, regulei aqui o tamanho, tá? Do raio dele pra poder encaixar aqui dentro. Deixei 0.4, foi a medida que eu achei bacana. Depois eu criei as animações. Então, eu vim aqui no Animation, se você ver, tem aqui o Sol Stopping, que é exatamente essa daqui. Que é a animação, né? Olha só. Tá vendo? E a animação dela começa ganhando velocidade ou perdendo. Eu utilizei a mesma animação pras duas ocasiões. E depois eu criei aqui também, Create New Clip, criei uma nova animação chamada Sol Moving, que basicamente é da serra girando. Olha só. Ela girando. Então, eu pincar, né? Peguei aqui os sprites referentes, essa animação dela girando, e arrastei e joguei pra cá. E eu só configurei a velocidade dela aqui no próprio sample, tá? Eu achei 18 uma velocidade bacana, né? E ela fica girando desse jeito aqui, eu achei que ficou legal. Beleza. Aí, o que eu fiz depois, galera? Olha só. Eu fui no controller da animação, tá? Então, eu cliquei aqui no controller duas vezes, ele abriu pra mim, né? O componente Animator aqui. Ih, galera, tem uma curiosidade aqui que eu fiz, né? O que que acontece? Eu criei, obviamente, aqui um parâmetro chamado Sol Moving, do tipo booleano. E aí, eu renomeei pra Sol Moving. Quando eu criei essas duas animações, ele criou apenas essa e essa daqui, tá? Essa daqui ele não criou. E aí, o que que eu fiz, galera? Eu copiei essa daqui, aliás, essa daqui, tá? Botão direito Copy e botão direito Paste. Colei. Copiei e colei esse Sol Stopping aqui. E ele criou pra mim um idêntico a ele, tá? Chamado Sol Stopping Zero. Por que eu fiz isso, tá? Porque se eu fizesse a transição apenas de Stopping pra Moving, Moving pra Stopping, ele viria pro Sol Stopping, certo? Somente nenhuma transição. Por exemplo, ele viria até aqui. Você viu que ele rodou um pouquinho e parou. Mas depois, quando ele começasse a girar de novo, ele não iria dar, não pegaria a animação novamente. Porque ele já executou essa animação, entendeu? Então, por isso que eu precisei fazer ela passar por aqui e depois vir pra cá, entendeu? Então, olha só o que que acontece aqui. É o seguinte, só pra você entender. A serra tá parada, né? Ganha velocidade lá. O Sol Stopping, na verdade, não é ela parada, tá? É a animação dela ganhando velocidade e parando. Perdendo velocidade e parando, entendeu? Então, aqui no caso, ela roda um pouco. Roda bem lento. E depois, passa novamente pro Sol Stopping e depois pro Sol Move. Tá meio confuso, mas você vai entender o porquê. Eu vou começar pelo Sol Move que você vai entender. Vamos supor que a serra tá girando, tá? Na velocidade máxima. Que é essa animação aqui, ó. Sol Move, certo? Quando ela chega pra um lado, pra um ponto que eu defini, antes dela fazer o retorno, ela para dessa animação e vai pra animação Stopping. Então, ela parando, entendeu? Então, roda aqueles três frames bem devagar e depois para porque não tá em loop, certo? E depois, pra ela começar a girar novamente, eu tenho que executar essa animação dela girando bem devagarzinho novamente. Que é essa daqui. Então, por isso que ela faz uma transição pra ela novamente e depois, automaticamente, ela já vai pro Sol Move, entendeu? Nesse ciclo aqui, eu consegui fazer ele executar a animação dela rodando bem devagar tanto quando ela chega, quando ela tá saindo, entendeu? Antes de girar freneticamente. Eu configurei como? Como foi configurado isso aqui? Botão direito aqui, Copy. Botão direito, Past. Criou pra mim essa daqui, certo? De Sol Stop pra Sol Stop também, pra mesma animação. E aqui eu deixei o Sol Move marcado como True, certo? Agora, ação aqui é padrão também. E aí, daqui pra cá, pra ela começar a girar, eu fiz a minha transição pro botão direito Make Transition pra Sol Move, certo? Só que eu deixei marcado Has Exit Time. Ou seja, quando eu deixei isso daqui marcado, eu falei pra ele o seguinte, olha. Quando você vir pra essa animação aqui, você só vai vir pra cá quando você terminar de executar essa daqui, entendeu? Então, ele vai vir pra cá, executa essa animação aqui até o fim, que é a dela ganhando velocidade e depois ele move automaticamente pra ela ir movendo freneticamente, entendeu? Por isso que aqui, se você notar, ela nem tem condição aqui. Eu coloquei a condição dela apenas aqui, ó, dessa Sol Stop pra Sol Stop 0, que foi a cópia, né? Porque daqui pra cá, automaticamente ela vai. Assim que essa animação terminar, né, ela vai vir pro Sol Move. E aí vai girar novamente. E aí, quando ela parar, ela vai girar um pouco, vai parar. Depois, quando ela for iniciar novamente, ela vai girar um pouco e vai continuar movendo. Entendeu? E fica nesse ciclo aqui. Basicamente foi isso que eu fiz, galera. Antes de eu partir pra falar do script aqui, né, que acontece toda essa mágica aqui, você vai ver que a tag eu vou deixar com Damage 1 pra tirar 1 de vida do nosso personagem e a layer Enemy, tá? Eu não vou falar novamente sobre isso daqui, que vai falar, acho que em todos os vídeos que eu falo sobre inimigo e perigo, né, eu menciono isso daqui, tá? Que a tag é a que vai tirar dano do nosso personagem, que já foi, eu configurei separado. E a layer Inimigo também é uma layer que não colite com o colisor do personagem, entendeu? Pra não ficar bugando e coçando nos objetos. Por isso. Você notou, pode notar aqui também, que eu criei dois Transformers, duas, dois Transformers, tá? Inclusive esses daqui, ó, é no mesmo esquema aqui do nosso inimigo, tá? Lembra do Crowley? Que ele anda de um lado para o outro, que já foi visto nas aulas também? Então, ele tem aqui também o ponto, né? Fala, eu quero que ele vai vir até aqui, depois vai, né, vai voltar, inverter a velocidade e vai ir pro outro lado. E o legal de fazer assim, é porque eu posso colocar a distância que eu quero que ele percorra. Então, eu quero que ele percorra daqui, eu quero aumentar a distância que ele percorre, entendeu? Então, é bem fácil da gente estar controlando isso. Por isso que eu trabalho com isso. Mas, como é que você deixou essas bolinhas vermelhas aqui, o meu não fica assim. Depois, quando você cria um GameObject vazio, vou até mostrar pra vocês aqui, esse que é básico, mas tem gente que não sabe, né? Por exemplo, eu cria aqui GameObject Empty, né? O seu provavelmente vai estar assim. Tem como você mudar isso, tá? Tem como você deixar, por exemplo, se eu clicar fora aqui, ela some, você não sabe onde está. Quando você clica aqui, aqui em cima, tem esse ícone, você clica e seleciona o que você quer. Ah, eu quero um diamante, eu quero uma bolinha, entendeu? Então, você pode estar configurando por aqui. E aí, eu coloquei, né, essa bolinha aqui pra ficar mais fácil de localizar, tá? E posicionar ela também. Posso clicar aqui nela que eu consigo e tal, fica bem mais fácil. E eu criei esses dois Transformers vazios e coloquei onde eu quero que ele fique andando de um lado para o outro, beleza? Então, tá ok. Agora eu vou voltar aqui e nós vamos no script que eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui dentro. Inclusive, essa parte que é bem parecida com o do Crowley, tá? Se você lembra do inimigo Crowley, ele tem essa parada aqui de... Nesse vetor do Transformer, que eu pego as duas posições, tá? Bem parecido. Então, vamos lá. Primeiramente aqui, a variável pública aqui do Animator, eu chamei de Anin. É, uma variável pública também, que eu chamei da velocidade que eu quero que a serra se mova, tá? Tipo float, move speed. E eu startei, eu coloquei, ah, eu quero que se mova na velocidade de 2, tá? Coloquei aqui já também. Depois eu crio um transform, um vetor, tá? Uma variável de transform de vetor, porque eu quero armazenar alguns valores aqui dentro. Eu quero que ela move de um ponto para o outro. Então, são dois valores. Pra ficar mais fácil, eu coloquei em vetor. E eu coloquei, ó, points do move. Pontos para mover. Você vai mover de um ponto para o outro, certo? E aqui eu coloquei um lugar pra poder... Pra inicializar a posição dela, tá? Por exemplo, às vezes eu coloco a serra por aqui, por exemplo. Eu quero que ela inicie quando eu der um play. Você vai ver isso aqui agora, ó. Ela não vai iniciar aqui, ela já vai vir pra cá, tá vendo? Entendeu? Então, ela meio que posiciona pra mim aqui no lugar que eu quero. Fica bem mais fácil também. E beleza. Na função start, eu inicializei o componente animator. E eu falei assim, olha... Agora que entra aquela parada. Eu falei, olha... Eu quero que a posição, tá? Dessa serra seja a posição point to move starting point, certo? Vou mostrar pra vocês depois o que que é isso daqui. Ponto transform. Então, eu basicamente falei assim, olha... Eu quero que você comece na posição que eu estabelecer pra você. Ou seja, se eu vir aqui, você vai ver que na serra aqui tem aqui, ó... Start to point. Tá iniciando no vetor zero, tá? Que é isso daqui. Então, o vetor zero é o da esquerda. Entendeu? Ah, eu quero iniciar no transform da direita. Então, eu vim cá e coloco um. Que ele vai pegar essa daqui. Quando eu der um play, ele vai inicializar aqui, tá vendo? Então, eu tenho um controle também de onde eu quero inicializar, né? A animação, a serra, no caso. Então, eu já fiz isso aqui na função start. Depois, na função fixe update, a função fixe update, eu chamei a função move, tá? E o que que acontece dentro dessa função move, galera? Aqui dentro é o que vai fazer, né? A serra se mover de um lado para o outro, basicamente, tá? Então, aqui eu coloquei, olha... A posição da serra vai ser igual ao vetor 2, ponto move towards, né? Aí eu pego a posição que ela está, a posição que eu quero que ela se mova, e a velocidade que isso aconteça. Opa! Entendeu? Multiplicado por time.deltaTime, claro. Então, basicamente é isso. Então, eu quero que ela se mova dessa posição até uma outra posição, que é essa daqui, point to move start point, e ponto position. Aí você fala, tá, Marcos, mas start point não é uma posição fixa? Então, como que ela vai se mover de um lado para o outro se você está colocando uma posição fixa aí? O que que acontece? Aí eu fiz... Aí eu criei uma condição aqui. Eu falei assim, olha... Se, né, a posição dela for igual à posição starting point, né? A posição que eu vou estabelecer lá, 0, 1. Então, eu quero que você... Que a posição start point vale ela mesmo mais 1. Entendeu? Aí depois eu criei uma outra condição. Se starting point for igual, né, a point to move, ponto, a largura do meu vetor, que no caso é 2, né, que tem duas posições, ele vai valer 0 novamente. Entendeu? Isso vai fazer com que ela se move de um lado para o outro. E aqui dentro de cada uma dessas condições, eu coloquei para inicializar uma corrotina, tá? Por quê? Que eu inicializei essa corrotina. Que eu chamei de don't move, né? Que é justamente essa daqui. Justamente para poder fazer a serra parar um pouco. Então, ela vai se mover. Olha, parou, tá parada. Vem de um ponto ao outro. Para. Depois volta, entendeu? Senão ela ficaria movendo de um lado para o outro. Pode? Você pode fazer assim também. No caso, se você for fazer ela se mover de um lado para o outro sem parar, você nem precisa fazer essa parte aqui não. Nem precisa de corrotina, tá? Pode apagar isso daqui, pode apagar isso daqui, pode apagar isso daqui. E tá funcionando. Vai mover de um lado para o outro. Só que eu quis, né, deixar esse tempo. Um tempo de descanso da serra. Que ela fique parada. Então, eu coloquei, eu criei uma corrotina. E chamei ela aqui, tá? Em cada lado que parar, se parar do lado direito vai chamar, se parar do lado esquerdo vai parar. Entendeu? Se quando a serra for para o lado esquerdo vai parar, do lado direito vai parar. E quando chamar essa corrotina aqui, o que vai acontecer? Se você não sabe a estrutura para criar uma corrotina é assim, tá? Inumerator, don't move. E aí você chama ela desse jeito, ó. Diferente das funções que nós chamamos só colocando, né? Por exemplo, ah, don't move. Chamei essa função. Quando é corrotina, você tem que colocar isso daqui, tá? Start corrotina. E que dentro dos parênteses você coloca. E enumerator, beleza. Aí, olha só. Quando ele chegar no lado direito, por exemplo, ele vai mudar a posição, né? Do alvo que vai ter que ir e vai chamar essa corrotina. Quando chamar a corrotina, eu coloquei, ó. A velocidade vai valer zero. Ou seja, vai ficar parado. Entendeu? Não vai se mover porque a velocidade está zero. E aqui eu coloquei. Quando ele chamar essa corrotina, além da velocidade for zero, ele vai também fazer, é, animação só o moving valer falso. Que é justamente aquela animação que a serra vai parando de girar. Entendeu? E aí eu coloquei, ó. Depois disso, você vai aguardar um segundo. E vai voltar a velocidade novamente da serra, que é dois. E vai também chamar a animação, e a animação só o moving vai voltar a valer true. E aí a serra vai girar na velocidade máxima. Entendeu? Então ele entra nesse ciclo aqui e depois sai. Então ele entra aqui, para de movimentar a serra. Aguarda um segundo, volta a movimentar e também volta a velocidade dela, que estava zero. Só isso, galera. Só isso que eu fiz aqui, certo? E aí nós tivemos esse resultado aqui, né? Que a serra vai se mover de um lado para o outro. Olha só. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês muito legal. Muito legal mesmo. E é uma das vantagens de fazer assim como eu fiz, tá? Vamos supor, por exemplo. Tá, Marcos, a serra está de um lado para o outro, legal. Mas eu posso melhorar isso aqui ainda mais, por exemplo. Eu posso colocar aqui, olha só. Esse ponto aqui do lado esquerdo. Esse outro ponto do lado direito. Posso criar mais quatro pontos aqui. Vou até dar um CTRL-D aqui, só para mostrar para vocês. Vou colocar aqui. 2. CTRL-D novamente. 3. O 3 eu vou colocar aqui. E o 2 eu vou colocar aqui. Aí eu volto aqui na serra e eu coloco o tamanho desse vetor aqui como 4. Quatro posições agora. Eu coloco, olha. O 0 é esse, né? Tá certo? O 1 é esse daqui. 1, 2 e 3. Coloco todas essas posições aqui. E olha só que bacana que vai acontecer, galera. Quando eu der um play, olha. Ele vai girar, vai virar até esse ponto. Depois vai vir para cá. Tá vendo? E vai circular, né? Todo esse cenário, todo esse espaço aqui. Ah, eu quero colocar isso aqui para a gente. Eu vou colocar aqui, senão eu vou morrer. Eu quero vir aqui, ó. Quero essa daqui aqui. Quero essa outra aqui. Quero essa daqui aqui. Então, olha só que bacana, galera. Ele fica andando em círculo, tá? Bem bacana, né? Bom, galera. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.